A CIDADE NO BRASIL Olha, a gente tirou as matrículas. Está para matrículas? Sim, acho que não. Ai, caraca. Ai, que é que anda a cena? Vai lá no estado. Exato, exato. Vamos dar matrículas tapadas. A CIDADE NO BRASIL Esta parte vou pôr no vídeo. Ai, ai. Estupido. Está ruim. A autobahn é tua. Qual é o problema? Mas eu abri agora ao público. Esta parte vai ficar no vídeo. Que estupido. Nem dava as minhas vistas nem nada. Vamos passar lá nas vistas. Não, não, não. Vamos com as matrículas tapadas. Está bom. A sério. Estupendo é um vídeo né. Tipo, contributor a pôles de Emario, Não, não é? Não tem? Toc Ou enter Where Zeit, comentar no vídeo é um vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Senhores desmaiados Como é que estamos? A bordo aqui do taxi Taxi da zona de... Feira Santa Maria da Feira Santa Maria da Feira Mas não é verdadeiro taxi É... O Mercedes é sempre aquela cena que a gente chama taxi quando não é Estamos aqui a bordo de um taxi Estão do Mercedes muito fixe Exteriormente está... Com uma andalei Meu amigo Paulo Fez questão da traseira Este Mercedes... O carro é confortável Mas não é gostoso andar meu O carro apesar de ter uma pegada de anos O carro é de 90, 92 O carro é de 91, Março de 91 E o carro está... Está delicioso Andar mesmo no paralelo Está... Está... E ainda por cima está... Está abaixado Como vocês puderam bem logo no início O Paulo Isto para mim é... Novidade É... Totalmente fora Ó... Respara Faz parte É... Totalmente fora De... Do que eu estou habituado Pá... Mas... As primeiras impressões que eu tenho disto É... Excelentes Melhor do que tu Pá... Acho que não consigo... Eu não percebo nada desta treta E vais nos contar o que é que o carro tem Porque por exemplo Este interior É deste carro Este interior Sai no... É um interior recarro 2.5 16 válvulas É... É... É comum nos 190's 2.5 16 válvulas É um... São os rec... Conhecidos nos... Nos mundos 190's Como os 2 mais 2 Ou seja 2 lugares à frente 2 lugares atrás Isto é difícil de encontrar? Sim É um bocadinho difícil Consegue-se encontrar Mas... O preço já é... Já começa a doer Já começa a doer Isto é... Caixa de 5? Isto é uma caixa de 5 De um... 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 300 a gasolina De 12 válvulas Está aqui muita coisa Pá... A caixa é justinha Tem o... Parece... Sim... A primeira impressão também é... Da isso Outra cena porreira... Ar condicionado Bits elétricos Às quatro... Às quatro portas Como vocês querem o chamar Sim... Os quatro luzes elétricos Com controle paniental Que é... Tem aqui o botão para... Para desativar para as crianças Então... Tinha que ir atrás Para as crianças Tinha que ir atrás Pá... O carro é delicioso Assim... Ah... Agentes... O que é que tens aqui? Agentes são uma AMG Monoblock 17 Estão com pneus... Estão com pneus... 215... 30... 215... 40... 17... À frente... E atrás... Tem... 235... 40... 245... 35... Desculpem... 225... 40... 17... Atrás... 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 Está com toy prox... E a frente... E eu acho que esta gente se sentou aqui com nenhuma luva. Outra coisa que eu gosto do exterior do carro é este contraste de cor, eu adoro este contraste de cor, dá mesmo aquele ar de antigo e ao mesmo tempo top, 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 mas isto tem mais aquelas coisinhas que a gente gosta, por exemplo aqui no interior vocês viram que tinha o meu nome de dedos, de pressão de turbo e este aqui no meio qual é? É a temperatura de escape, se estás a medir a temperatura de escape é sinal que ali no cofre temos qualquer coisa ali para brincar. Bem, este... Chuta aí, chuta aí que isto agora é que vai ser, chuta aí. Isto tem um swap com um motor OM 605, ou seja, um 2.5 TD, provimento de um classe C250 CDI. Tem uma bomba mecânica de diesel Macman com elementos 7.5 e... Essas bombas que eu vou lá tentar romper? Sim. Essas bombas não é aquelas famosas lá da moto lá fora? Sim, sim, sim. Esta é uma diesel Macman com elementos 7.5 a nível de turbo. Tem um turbo, um O7 HX35 com uma parte de escape trabalhada e uma linha de inox completa com uma panela final de STC. Tens radiador de óleo, radiador de óleo, radiador de gás óleo e intercooler. Tens ali, eu vi ali, eu até pensei que aquilo era algum problema, mas não é problema nenhum. Porque os coletores foram modificados, que aquilo era de um 6 cilindros. Sim, os coletores são provenientes de um OM 606, só que o OM 606 tem 6 cilindros. Este é de 5, foi cortado um canal de admissão e retrabalhado um canal para ficar com 5 cilindros. Para ficar com um coletor de alumínio, porque originalmente os 605 têm coletores de plástico. Ou seja, se estamos a fazer pressões, não convém andar com o plástico. Entendi, já percebi. A nível de travões e suspensões, como é que estamos disto? A nível de travões, ele tem a travagem de 2.5 a 6 válvulas, ou seja, já tem discos ventilados à frente e atrás. A nível de suspensão, tem a suspensão Coni Sport, regulável. E é basicamente isso, é o rebaixamento com mola e amortecedor. Outra coisa, aqui uma dúvida, uma não, tenho vários mais pontos. Injetores disto? Tens injetores, aumentares os injetores, como é que estamos disto? É só bomba e os injetores, é stock os injetores? Mas, pelo quanto eu consegui até agora, porque eu já comprei o carro assim montado, sei que tenho a bomba trabalhada. A nível dos injetores não sabes? A nível dos injetores não sei. Outra coisa curiosa, é que tu compraste o carro a um amigo, já compraste o carro feito, e a cena curiosa é que tu sabes todo o carro, que isso, opa, é fixe, porque muitas vezes a gente compra um projeto relativamente já feito, e não sabemos o que é que tem cá, o que é que não tem, e tu conheces todo o carro. Sim. Por isso mesmo é que sabes dizer o que é que o carro tem e não tem. A única coisa que não sabes, que hoje tentámos fazer e não conseguimos, é medir a cavalagem ao certo disto. Malta, eu vou chutar aqui assim, pelo que eu sinto. Depois, nem que eu faça um story no Instagram, ou um vídeo curto só do carro no banco, eu vou chutar que este carro deve ter uns 300 a 400 cavalos, e isto, no mínimo, 500 de binário eu tenho. No mínimo, eu estou-te a dizer por isto, opa, eu já conduzi muitos carros, e pelo binário que eu vou em quarto, em quinta, mesmo a morrer, isto é, os homens têm aqui fotografias, fotografias e vídeos é só para o canal. Opa, pelo binário que eu estou a sentir com o carro em baixa rotação, isto deve estar upa upa, upa upa. Vamos fazer assim, ó Paulo, assim que conseguires medir isto, se eu não consegui estar presente, tu filmas isto, que é para a gente ter a certeza do canhão que isto é. Segundo o que me anunciaram, isto tinha 370, mas eu não queria estar a falar pela boca dos outros, eu queria saber mesmo o que é que está a medir realmente. Ah, mas isto vai medir, isto vai medir, vai medir coisa boa, porque isto está com o binário do Caraças. Tu mandaste-me um vídeo, eu vou pôr no final, que tu mandaste-me um vídeo, quando estiveste no circuito, lá numa pista privada, ou foi na autovana, foi na autovana. Pronto, mandaste-me um vídeo, na autovana, e vocês vão ver como é que isto, como é que isto, como é que isto, como é que isto, vou deixar só para o fim. Pá, isto come velocidade, vocês vão bater mal na cabeça. Vou deixar este cheirinho para o fim, porque o Paulo mandou-me assim este vídeozinho, olha pega lá, e eu bati mal. Pá, sem muitas lenga-lengas, está na altura diz a minha autovana agora, para sentir, eu quero sentir o gajo disto, isto, 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 isto deve ser mesmo top. Porque primeiro, além da mecânica, também tem uma bomba de alta pressão, exterior, para puxar o gajo, para alimentar a bomba. Por isso, combustível, confortura, não falta. Sei que estás a fazer pouca pressão, com tudo destes, estás a fazer pouca pressão. Pelo que eu já consegui ver, 2.1, 2.2 bar, fraquinho. E não é um menino, mas também andas a fazer isto do carro dia-a-dia? Sim. O carro tipo, tipo, à cota mesmo. O carro a boa. Eu faço cerca de 25km para cada lado para ir trabalhar, ou seja, 50km por dia. E é quase tudo em IC. E então, é um carro... E então, deves fazer umas médias mesmo excelentes. Faço um carro confortávelzinho mesmo. Está confortável, vou andar, nem ativo o turbo, nem nada. É como se fosse um 2.5 atmosférico. E isto, deves chatear muita gente na estrada. Sim. Sim. Às vezes há algumas surpresas, sim. Oh, mano. Que top. Sempre com juízo. Sim, claro. Sempre com juízo, mas de vez em quando lá vem um artista ultrapassar assim, uma ultrapassagem assim mais... E tem que levar com o taxi. E tem que levar com o carro. Pronto. Vamos lá, Autobahn. Vê o que é que está. Estou por conta. Pelo menos 3.500 já deve ser tu. Já, 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 já. Já, já, já. Nossa, eu fiquei admirado com isto. Olha a mesma coisa. Como é que vocês afinam isto? Como assim? Ou tens alguém que te afine isto? Porque eu calquei e não saio praticamente fumo nenhum meu. Não, eu já comprei o assim. E sei que o Charles de Caraças. Já comprei o assim. Mas tens alguém, algum mecánico que te afina isto? Algum amigo? Para já, não. Mas conheço, conheço pessoal que... Que já tem, também, tipos de 110. Já. Entendemos isto. Chau! Nota-se que em trabagem precisa mesmo mais um bocadinho de upgrade. Mas o resto é... Mas vocês não têm noção mesmo. Olha para isto, não pode? Já. O malta, eu levantei a pé agora. Eu levantei a pé agora. Não foi por medo. Mergou o ponteiro outra vez. Mergou o ponteiro duas vezes. Olha. Chocamos. Foda-se. A puta da táxi. Olha, mas mergou o ponteiro com uma... Deu-me sentimento rapidíssimo, meu. Isso é... É progressivo. É sempre... E se tivesse caixa de 6 era capaz de dar mais um bocado de velocidade. Ah, se tivesse caixa de 6 era capaz de dar a caixa de 40. Só o questão. O carro... Quem montou o carro... Ele... Por acaso... O carro foi montado mesmo ou pormenor. Porque... Se tivesse caixa de 6... Ou seja... Se tivesse caixa de 6 não iria ter conta rotações... Não iria ter conta quilosímetro... Nem odómetro. Quem montou o carro quis que o carro ficasse funcional para o dia-a-dia. Ou seja... O carro tem AC, tem vidros elétricos... Tem tudo. Tem tudo. Tudo direitinho. Olha... Esquece. Tem o odímetro a contar... Tem o... Quanta quilómetros a contar... Tem o... Quanta rotações a contar... Está tudo funcional. Ou seja... Tudo... Outra coisa... Eu pelo menos 5.500 fiz de rotação. Sim. Tens ideia... Quanto é que fazes? Não. Pelo manómetro... Pelo manómetro que vi... Foi mais... O máximo que vi foi 5.500. Foi o que fiz também. Está bem? É... Vocês estão bem bem... Em cada troca de caixa... O carro sempre... PUM! Um pulmão do caralho... Olha... Está top... Está top! Outra cena... Pouco fumo. Houve ali uma que eu... Larguei muito fumo... Mas foi porque eu coloquei em quinta... Em baixa rotação. Porque... Trocares com um turbo... Minimamente decente... Zero fumo. Praticamente zero fumo. E nota-se mesmo a traseira à essa parte. Sim, sim, sim. Ui, eu quando disputei quarta, meu, o que é isto? Ei, o carro é mesmo no topo, meu. Ei, olha, tens que medir isto. Vocês vão ficar impressionados com o resultado da medição. Por acaso é uma incógnita, porque o que me venderam é uma coisa, mas... Eu quero ver mesmo. Olha, isto vai ter um binário do Caraças. Isto vai ter um binário do Caraças. Portanto, tem prensa forçada e discos. Tem o disco de embreagem com essas partidas. E agora, o que tu? Vem cheia. Vem cheia. Isto nota-se da trabagem, aquele um bocadinho... Falta-lhe um bocadinho. Falta-lhe um bocadinho. Falta-lhe um bocadinho. Por acaso, também quando mandei para a primeira vez, não tem logo isso. Mas, tenho que trabalhar nisso. Não é só desmeter a trabagem maior, é dar com a gente. Pode nunca haver na gente. Olha o cara agora, o matricito. Cairo da tarde, é bom mesmo. Arrata-lhe um bocadinho. Não tem um bocadinho. Calma. Por acaso, estou consolidando aqui. Por acaso, estou lhe bem. Por acaso. Troca consciência da torna. Bola! Já colou o pontinho meu! Já colou o pontinho! Esquece! Fizemos o máximo de escapo... 560! Vocês não entendem que são... Nem vale a pena puxar mais! É a escuta o pontapé! Que senda top! Olha, estou... Foda-se! Estou mesmo impressionado com esta merda! Comprei o projeto, mas é claro que há sempre mais coisas a fazer! E é um projeto muito para a cabra! Uma coisa que quero fazer também é a pintura! Apesar de exteriormente estar a parecer bonito e tudo! Há umas coisas a ser tratadas e pronto! E manter o carro! Oh Paulo, podemos ir mais uma vez? Pode! Porque eu odeio esta merda! Oh pá! Que cena! Você não tem noção! Eu já conduzi tanta coisa! Seja para vídeos, para não vídeos, para... Pá! Mas vocês estão-me sempre a surpreender! E eu não estava a contar! A gente conhece um... Não vamos falar em nomes! Conhecemos um... Já sabemos que eu já conhecia que esse andava bem! Pode ser que um dia eu consiga o trazer ao canal e vocês vão ficar surpreendidos O que é que a malta consegue fazer com isto! Mas não pensei que o teu tivesse a andar e esquece! E este está mesmo top! Está top! É isto! Oh pá! Eu gostava de andar isto! Uma viagem com isto! Porque isto é... Eu fui a Salamanca, a recepimento de férias e... Vais entrar na Espanha, apanha lá cada retinha... É que isto tem por unhas grandes máquinas, meu! Vais... Passa e levanta a pé! Passa e levanta a pé! E vai andando assim! Pá! Estas temperaturas excelentes, meu! Mas posso dizer que fui a Espanha e não puxei muito! Só fiz dois ou três puxos! E... Ir a Salamanca e vir! Ou seja, Santa Maria da Feira, Salamanca, Salamanca, Santa Maria da Feira Foi um depósito de combustível! Que são cerca de 55 litros! Isto sei que fiz já à volta de... Estou em erro de 678 km! Com depósito de combustível! Acho que... Está... Olha uma coisa que eu agora estou-me a esquecer... Isto tem linha direta? É linha direta só com o panela final STC! Ah! Sabe porquê? Porque nota-se que o carro respira bem... E não ouve... O som aqui dentro é agradável! Tá bom! Que é uma cena muito fixe! Muito fixe mesmo! E aí o carro tem um poder de caráxas! Qualquer terceira o carro até se desamarra, meu! Se for de segunda a 60... Ele escreve para caráxas! Olha! A gente tirou as matrículas! Está para matrículas! Acho que não! Ai carago! Ai que é que anda a cena! Vai lá no stand! Exato! Sair outra vez de terceira! Preparar o turbo cheio para ter ideia! Já está! A 100! Estamos a 100! Vai cá a terceira! Cá está! Já está! Não precisas de autobank de tudo! Nada! Isto é mini autobank! Eu vou contar segundos quanto tempo demoramos, dos 0 ao 120, dos 100 ao 120. Que topo! Que topo! Que topo! Que topo! Esta merda é mesmo louca! Eu nunca na vida, eu nunca na vida, esqueço, nunca na vida ia pensar que esta na cidade. Eu tenho outro swap, um outro de 201 com outro swap que comeja o M603, um 3000, proveniente do chassi 124, ou seja, os 310 daquelas banheiras, só com 150 cavalos. E já fiz o swap para o outro. Claro que passando um 2.0 para um 150 cavalos já não tem diferença. Mas quando passei esses 150 cavalos para este aqui, foi... E este qual é a cavalagem base deste motor? 150. Base 150, com a bomba CDI. Eu estou curtinho para saber o binário disto. Que isto deve ser uma cena de com moral. Isto com mais umas gramas até o noturno. Opa, opa! É uma questão agora de afinações. Pai do carro, mas... Vale, vale! Vale. Vale! 6! 6,6! E depois deixe. E comprei uma linha de mistura. As minhas mãos a soar. Já escorrega aqui. Queres as lumbas? Tem aqui umas lumbazinhas. Opa, dá cá! Táxi que é táxi! Agora aparece o... Segura-me aí. Oh, a malta! Alfredo! Alfredo é a taxista! Malta, fiquem bem! Malta Lumpinha! Malta, fiquem bem! Espero que tenham competido, eu adorei! Grande táxi aqui do homem! Malta, grande carro! Grande carro! Grata, fiquem bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí